Agora no exercício 2, nós iremos continuar o exercício número 1. Inicialmente nós fizemos um filtro unidirecional no sentido de que o AS61580 que vendia trânsito para o AS444441 não desejava receber as rotas, propagar suas rotas na verdade, através do route server para o seu cliente de trânsito. Agora a ação no AS61580 vai descartar as rotas apreendidas pelo route server que vem do AS do cliente de trânsito. Então na primeira parte a gente propagou uma community para que as nossas rotas não fossem para o cliente e agora a gente vai dropar no nosso próprio router as rotas do cliente. Nesse exercício 2, nós faremos um filtro no sentido contrário entre o AS61580 e o AS44441 usando as communities do ix para fazer essa filtragem. Ou seja, eu vou utilizar a community de identificação de AS para realizar o filtro. Então vamos à prática. Então inicialmente eu vou logar na máquina, propriamente dito, para buscar novamente o IP de ponto a ponto para acesso entre a máquina host e o virtualizador, a máquina virtual, propriamente dito, para que assim a gente possa dar os comandos. Então novamente eu executei o comando, descobri que o IP é o 192.168.56.100 e vou logar na máquina por SSH a partir da minha máquina host. Uma vez logado, novamente eu vou listar todos os nossos e saber quais são os nossos que eu tenho acesso novamente. Feito isso, a atividade vai ter foco no AS61580. Então a gente vai inicialmente logar no 61580 e acessar o daemon do BGP, fazendo o telnet no local host do BGPD, basicamente. Em seguida, eu vou ver quais as sessões BGP que estão devidamente ativas e percebo que a sessão com o route server está ativa e recebendo rotas. Em seguida, eu executo o comando Received Routes, ou seja, as rotas que estão vindo no Software Reconfiguration Bound e do meu cliente, percebo que chego a receber rotas do meu cliente de trânsito. Pegando o prefixo do cliente de trânsito, eu pesquiso pela rota e vejo que tem dois caminhos. Um caminho através da interface do peering da relação de trânsito e do peering com o route server. Em seguida, dando uma olhada e abrindo a caixa do route server, a gente consegue perceber que as sessões com o 61580 de fato estão de pé, está de pé há pouco mais de 10 horas. E em seguida, a gente percebe que para a rota propagada do AS44441, que está na tabela de saída do 61580, nós temos duas entradas. Ao pedir um detalhe da rota, ou seja, olhar exatamente o filtro de saída, tudo que está saindo para o AS61580, relativo à rota 100200-10, a gente consegue perceber que ela está vindo do AS44441. Ou seja, está vindo do meu cliente de trânsito e ainda continua sendo propagada. Então, ela está sendo propagada e recebida por mim. Então, naturalmente, eu vou ter que fazer um filtro de entrada para que dando match na comunidade RO26162444441, a comunidade estendida que a gente achou dentro do route server, essa rota seja dropada, ou seja, não me interessa receber as rotas que venham do route server do meu cliente de trânsito, porque eu já recebo na relação de trânsito. Logo em seguida, depois da aplicação do filtro, que basicamente é um match na comunidade, dando um deny para qualquer tipo de rota, CGPV4 ou CGPV6, eu vou limpar as seções, já que eu mexi no filtro de entrada, você pode executar, inclusive, os dois comandos, um hard clear ou um clear soft, ou seja, simplesmente limpar o software reconfiguration bound e depois limpar, ou limpar realmente a seção como um todo. Se a gente olhar de novo a tabela do software reconfiguration bound, fica descrito que a gente ainda recebe no software reconfiguration bound a rota, mas olhando exclusivamente as rotas instaladas, ou seja, o show IPBGP Neighbor 18716208253Rotes, a gente percebe que já não tem mais rota para o cliente de trânsito. E ao olhar a rota propriamente dita, a gente percebe que só tem uma entrada que é via interface 102.1272551, ou seja, a relação de piring. Então o filtro foi devidamente concluído.